A lei da vida é a lei da fé, e a fé pode ser resumida como um pensamento na mente, Joseph Murphy. O poder do subconsciente, de Joseph Murphy, é um dos livros mais influentes sobre o desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Ele apresenta nesse livro a teoria de que o subconsciente tem um poder imenso na criação da realidade, e que ao entender o subconsciente e utilizá-lo de maneira consciente, qualquer pessoa pode transformar a sua vida em qualquer aspecto, seja na saúde, nos relacionamentos, ou se tornando mais próspero financeiramente. A ideia central do livro é que os pensamentos conscientes moldam o conteúdo do subconsciente, que, por sua vez, atua como um programa que influencia todas as nossas ações e experiências da vida. Aqui nós vamos explorar os principais pontos discutidos no livro, em uma linguagem acessível e clara. Um resumão, né? Antes, aproveita e dá o teu like, compartilha e se inscreve no canal, se você gostar do tema, é claro. Primeiro, o subconsciente é uma força criativa. Joseph Murphy começa explicando que a mente humana tem duas partes principais. A consciência, o consciente e o subconsciente. A mente consciente é a parte lógica, analítica, aquela que nós usamos para pensar ativamente e tomar as decisões e agir no dia a dia. Por outro lado, o subconsciente é a parte que opera em segundo plano, responsável por processos automáticos, como respiração, batimentos cardíacos, mas também pelas nossas implicações mais profundas, os nossos hábitos, nossas emoções e intuições. É a mente subconsciente que molda o nosso comportamento e, consequentemente, o nosso destino. Murphy argumenta que o subconsciente não distingue entre o bem e o mal, o certo e o errado. Ele simplesmente aceita o que é apresentado pela mente consciente. Isso significa que os pensamentos e crenças que mantemos de maneira consciente são absorvidos pelo subconsciente e, eventualmente, se manifestam na nossa realidade. Segundo, a lei da crença. Um dos conceitos centrais do livro é a chamada lei da crença. Segundo Murphy, o que você acredita de forma verdadeira e intensa acabará se tornando realidade. O subconsciente trabalha com base no princípio de que aquilo que é aceito como verdadeiro moldará as condições externas da vida. Em outras palavras, nossas conversas atuam como profecias autorealizáveis. Eu vou repetir isso, essa frase. Para mim, é uma das mais importantes. Nossas conversas atuam como profecias autorealizáveis. Se você acredita que é capaz de realizar grandes coisas, o subconsciente vai trabalhar para manifestar oportunidades, inspirações e resultados que apoiem essa crença. Da mesma forma que, se alguém acredita que está destinado ao fracasso, o subconsciente também irá criar condições para que isso se torne, se concretize, se torne realidade. Terceiro, o poder da imagem mental. Joseph Murphy também apresenta o conceito de imagem mental como uma técnica poderosa para moldar a realidade. Ele sugere que criar imagens mentais claras e vívidas que você deseja, do que você deseja alcançar, é uma das formas mais eficazes de programar o subconsciente. Isso ocorre porque o subconsciente responde fortemente a imagens e emoções, muito mais do que a lógica e o raciocínio. Por exemplo, se alguém deseja sucesso financeiro, não deve apenas pensar no dinheiro ou no trabalho, mas também criar uma imagem clara e específica de si mesmo vivendo em abundância, visualizando a vida que terá quando estiver financeiramente seguro, sentindo a emoção de já ter alcançado, de alcançar esse objetivo. Quando essa imagem é repetidamente impressa no subconsciente, ela começa a se manifestar na vida real. Quarto, a técnica da autossugestão. Outro aspecto fundamental do livro é o uso da autossugestão. Murphy sugere que as pessoas podem reprogramar o subconsciente por meio de afirmações positivas e repetidas. A ideia é substituir pensamentos e opiniões limitantes por declarações construtivas e otimistas, até que o subconsciente aceite essas novas opiniões como verdadeiras. Por exemplo, uma pessoa que sofre de baixa autoestima pode usar a afirmação eu sou digno de amor e respeito várias vezes ao dia, até que essa opinião seja incorporada ao subconsciente e comece a se refletir em seu comportamento e nas situações da sua vida. Eu sou digno de amor e respeito. Eu sou digno de amor e respeito. Murphy também salienta que para que a autossugestão funcione, é crucial que ela seja acompanhada por um sentimento, um sentimento genuíno, um sentimento verdadeiro. Repetir palavras sem intenção não vai funcionar. Esse me parece um ponto fundamental. Quinto, o subconsciente e a saúde. O livro também dedica uma parte significativa à ideia de que o subconsciente pode ser uma ferramenta poderosa na cura de doenças físicas e emocionais. Murphy afirma que muitas doenças são o resultado de emoções negativas, medos, traumas que ficaram presos no nosso subconsciente. Ao curar esses bloqueios emocionais e reprogramar o subconsciente, é possível restaurar a saúde. Ele compartilha vários exemplos de pessoas que se curaram de doenças graves, simplesmente alterando sua forma de pensar, utilizando afirmações de cura e visualizando a recuperação. Embora isso possa parecer uma afirmação ousada, Murphy argumenta que o poder do subconsciente sobre o corpo físico é vasto e pouco compreendido pela ciência atual, a ciência tradicional. A ressalva é que nunca deixando de seguir recomendações e orientações de um médico. Ele nunca aconselha a deixar um tratamento médico. Claro, muito pelo contrário. São processos complementares. Ficou claro isso? Sexto, o subconsciente e os relacionamentos. Quando se trata de relacionamentos, o autor enfatiza que, assim como em todas as outras áreas da vida, a chave para construir relacionamentos saudáveis e felizes é programar o subconsciente com reflexões positivas sobre si mesmo e sobre os outros. Ele defende que muitas pessoas têm relacionamentos problemáticos ou tóxicos porque têm em seu subconsciente opiniões negativas sobre o amor, sobre si mesmo ou sobre o que merecem. A prática de visualizar e afirmar que um relacionamento é saudável e amoroso pode, sim, ajudar a criar esse tipo de conexão na vida. Murphy, no livro, recomenda, por exemplo, que as pessoas se concentrem em visualizar o parceiro ideal, sentindo a alegria, sentindo o carinho de estar nesse relacionamento. Sétimo, o subconsciente e a prosperidade. A prosperidade é outro tema recorrente no livro, defendendo que a pobreza e a escassez geralmente são resultados de crenças subconscientes sobre a falta, o medo e a indignidade. Ele explica que muitos de nós crescemos com ideias negativas sobre o dinheiro, sobre como o dinheiro é a raiz do mal. Essas opiniões acabam moldando a nossa realidade, criando uma mentalidade de escassez. Para atrair riquezas, Murphy sugere substituir essas intenções limitantes por afirmações de abundância, como eu sou próspero e tenho o direito de viver em abundância. Além disso, ele destaca a importância de agir com gratidão pelo que já se tem. O poder da oração científica. Aqui nós temos também um ponto central do livro. Murphy apresenta a ideia de oração científica, que é diferente das orações tradicionais, no sentido de que ela não se baseia em súplicas ou pedidos a uma força externa, mas sim em afirmar a presença do poder subconsciente para manifestar aquilo que se deseja. Ele acredita que a oração eficaz é aquela que envolve uma conclusão, uma conclusão inabalável de que aquilo que se deseja já foi concedido subconscientemente. O trabalho principal é simplesmente permitir que a manifestação ocorra. A oração científica, segundo ele, deve ser feita em um estado de relaxamento e confiança, sem ansiedade ou dúvida. Ao contrário das orações tradicionais, onde se pede algo a Deus ou ao universo, a oração científica envolve afirmar que o desejo já foi realizado e que o subconsciente faça o trabalho dele. O trabalho de manifestar ele, claro. Oitavo, o poder do perdão. Por fim, Murphy enfatiza o poder do perdão como uma ferramenta crucial para libertar o subconsciente de bloqueios emocionais. Ele sugere que ressentimentos, mágoas e raiva são obstáculos que impedem o fluxo de energia positiva e de manifestações desejadas. Quando guardamos os rancores, nós mantemos emoções negativas, subconscientes, que eventualmente se manifestam em forma de problemas emocionais, físicos ou circunstanciais. O autor recomenda o ato consciente de perdoar tanto os outros quanto a si mesmo. Isso para libertar o subconsciente dessas cargas emocionais pesadas e permitir que ele trabalhe de maneira mais eficaz na criação de uma vida mais feliz e abundante. Murphy acredita firmemente que o subconsciente é uma força criadora que está sempre trabalhando, seja a nosso favor ou contra nós. O segredo está em aprender a dirigir essa força de maneira positiva para que ela possa manifestar nossos desejos e sonhos. Para terminar, eu vou ler aqui uma das afirmações que eu mais gosto do livro. Está aqui o livro. Vamos lá. A infinita inteligência me dirige e guia em todos os meus caminhos. A saúde perfeita é minha e a lei da harmonia opera em minha mente e em meu corpo. Beleza, amor, paz e abundância são coisas que me pertencem. O princípio da ação correta e ordem divina governa minha vida inteira. Eu sei que a premissa maior se baseia nas verdades eternas da vida. E sei, sinto e creio que meu subconsciente reage de acordo com o pensamento da minha mente consciente. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Se ainda não deu like, dá o teu like e segue o canal.